Embora você possa até fazer uma interpretação egoísta do paternalismo, você pode interpretar assim que uma pessoa é paternalista ou uma instituição paternalista visando sinceramente o bem da outra pessoa. E no fundo, a discussão mais interessante é você pegar por aí o paternalismo como um tipo de comportamento em que o paternalista está visando o bem do outro. E a palavra paternalista vem de pai e dificilmente a gente, o pai ou mãe, dificilmente a gente possa, pode negar que o pai ou a mãe, ela está agindo no interesse, porque tem a relação do amor com o filho, etc, etc. E pode haver inclusive uma ação paternalista que realmente implica o sacrifício pessoal do paternalista. E a contraste é o ideal de autonomia, onde no fundo o ideal da autonomia implica que, para você de fato desfrutar um bem e ter uma vida satisfatória, não basta você receber o bem, você tem que escolhê-lo. De uma certa maneira, o ideal da autonomia vai dizer o seguinte, mesmo que esse bem te faça realmente, te promova uma vida melhor, ela não será satisfatória se você, no fim das contas, contratar o que você não escolheu. Essa é a questão da autonomia. E o grande desafio da nossa propensão ao paternalismo é a nossa propensão altruísta, inclusive, é a atitude de se conter, pensando que de fato o outro só será feliz se ele escolheu bem, o grande desafio é você conter sua propensão altruísta, nesse sentido, para que o outro possa efetivamente ser feliz. O cargo público não é só a existência de uma função administrativa com uma série de recursos materiais por trás disso. O cargo público é um feixe de demandas normativas. Basicamente, ele é um feixe de demandas, claro, é um feixe de demandas no qual se espera que o sujeito que é detentor de um cargo use os recursos de poder que o cargo tem. Por quê? Porque parte-se do princípio de que uma comunidade quer conjugar suas capacidades particulares, etc., num recurso comum que possa promover uma grande realização, coisas desse tipo. A consideração é que sozinho você não consegue fazer uma grande ação, então você precisa conjugar esforços para fazer essa grande... O cargo condensa essa ideia. É natural que ele esteja coordenado com a noção de que ele condensa poder. Na medida em que ele condensa poder, ele vai impor responsabilidades especiais a quem está personificando essa condensação. Mas o importante é que o cargo existe porque a comunidade ou o conjunto de pessoas que construiu esse cargo quer que alguma coisa seja feita, não que ela não seja feita. Eu fico um pouco contrariado ou um pouco perplexo quando eu vejo que quando você assume um cargo hoje, você recebe um manual de coisas que você não pode fazer. Como se o ideal do cargo é você respeitar o que você não pode fazer e você não vê o outro lado, que é para mim mais fundamental, que é aquilo que você está em condições de fazer uma vez que você assume o cargo. Porque eu creio que a expectativa de uma comunidade que constrói um cargo é justamente que se faça e não que não se faça. Eu gostaria muito que os cargos públicos, em vez de você receber um manual, esses de código de conduta, código de ética, que tem um monte de não. Na verdade, cada artigo é um não faça, não faça, não faça, não faça. Se tivesse, ao contrário, um manual de como fazer. Na verdade, como é que você, como num programa de computador, que é uma analogia que eu faço um pouco contrastando com a metáfora mecânica, que você é ensinado a como fazer e não conter a sua ação. O problema da motivação na ética é fundamental por conta da questão da busca de uma vida digna de ser vivida, a melhor possível, etc, etc. Essa ética é uma ética da ação, é uma ética da realização partindo da seguinte concentração. Nós somos seres práticos. Nós somos seres voltados para a ação. Nós seríamos seres profundamente infelizes se nós fôssemos apenas contemplativos. Nós queremos fazer coisas. E, no fundo, quando a comunidade constrói Estado, instituições, cargos, é porque a expectativa é de que nós façamos coisas. façamos coisas juntos, etc., porque isso tem a ver com uma vida satisfatória. Não fazer, deixar de fazer, pra mim, resulta numa vida frustrante, numa vida fracassada, que é o contrário daquilo que eu acho que a ética da motivação coloca. Eu acho que o tema da autonomia e da prudência é muito interessante porque, também, de novo, falando um pouco a respeito de cargos, a respeito da ideia de que cada servidor público, entendido o servidor público no sentido amplo que eu quis dar não servidor estatal. qualquer pessoa que serve o público, seja qual instituição esteja. A ideia é a seguinte. Nós carregamos a instituição para onde quer que a gente vá, etc., etc., mas nós processamos ativamente as regras, os procedimentos e as tradições da instituição que a gente personifica. Significa que a nossa experiência pessoal de vida é muito importante para você carregar a instituição de um modo criativo e não de um modo que você reproduza mecanicamente regras e procedimentos, etc., etc. No fundo, a instituição que mais possibilita a sua existência continuada há um longo tempo é a sua capacidade de se desenvolver, de progredir, se aperfeiçoar. E ela só pode se aperfeiçoar e se desenvolver se nós não reproduzimos ipsis literis, a tradição, os costumes, as leis, as regras e procedimentos que a gente aprende quando a gente se forma numa instituição. Isso significa que a experiência individual de cada um, a autonomia de cada um e a prudência que é você fazer dialogar as regras abstratas com as circunstâncias e o contexto específico é condição essencial para isto. Nós realmente precisamos de servidores públicos que não sejam meras peças. Elas são pessoas que processam de forma rica e criativa a instituição de onde veio e, com isto, no fundo, nós transformamos as regras. Se nós mecanicamente reproduzíssemos as regras, a tendência seria a uniformização. Você chapar tudo, todas as realidades e, no fundo, acabar se trombando de forma não produtiva com o mundo real. Imagina quando os jesuítas vieram para cá, o padre Manuel da Nóbrega, o nosso aqui, o de São Paulo, o de Anchieta, etc. Eles vieram para cá e encontraram povos com costumes muito diferentes, costumes de todo tipo de como lidar com as pessoas, costumes sexuais totalmente diferentes, etc. Imagina se eles fossem levar ferro e fogo a moral católica, especialmente espanhola, para cá. Aquele moralismo rígido, etc, etc. Haveria um choque frontal com os povos daqui. O objetivo de converter, de salvar, seria profundamente fracassado. Eles tiveram que, por exemplo, se derfrontar... Eles encontraram portugueses que ficaram degredados aqui nos primeiros anos da descoberta, da descolonização e tal. Depois descobriram que esses portugueses, até para estabelecer relações com as tribos indígenas que fossem mais pacíficas, eles se derfrontaram com os costumes que as tribos têm de casar as suas mulheres várias vezes, para construir relações... Um antropólogo, acho que é o nosso antropólogo lá de Brasília, que cunhou isso de cunhadismo, esse costume, né? Realmente se encontrava um degredado aqui casado com várias mulheres, né? E os jesuítas tiveram que lidar com isso. Assim como depois tiveram que lidar com a tendência dos brasileiros, os colonizadores aqui, no seu contato com outros povos e depois com o contato com os povos africanos, negros e tal. Uma tendência meio politeísta do nosso catolicismo de fazer, ao lado de Deus, Jesus, santos, né? Que eram cultuados, etc, etc, que tendiam uma espécie de... cada santo era uma espécie de divindade, né? E eles também tiveram que lidar com isso. O que eu estou falando? Estou falando que carregaram as instituições e, ao mesmo tempo, tiveram a sabedoria, digamos assim, de ver as especificidades e até contornar certas convicções morais que eles consideravam, talvez no catolicismo ibérico, encontraram, por exemplo, casamento, monogamia ou coisas desse tipo. E a gente contrasta isso com a tentativa de colonização holandesa em Pernambuco, que, por outro lado, se ela trouxe coisas interessantes e tal, ela foi muito complicada, acabou, eu acho, até fazendo fracassar a fixação da colonização holandesa por causa do modo rígido da religião protestante, calvinista, tratava os costumes daqui, né? Então, autonomia, prudência, etc., eu gosto muito de rígido, sabe? Por conta dessa interpretação criativa das regras, procedimentos, etc. A interpretação criativa não pensa que é dar um jeitinho, não. Eu acho que faz parte mesmo, positivamente, de uma atuação crítica de um servidor, de um ocupante de cargo público. Os pensadores contemporâneos, eles começaram a achar que, se você usasse o termo ética de forma muito monobloco, que valesse para tudo, em todas as situações, você não conseguiria confrontar de maneira adequada com aquilo que um pensador político muito importante do século, no último quartel do século XX, chamado John Rawls, de fato do pluralismo, né? E a ideia de que as sociedades contemporâneas, elas estão inescapavelmente marcadas pelo fato de que as pessoas buscam, elaboram, buscam concepções de bem, concepções de boa vida, que têm a ver com o tema da velocidade e tal, muito diferentes entre si e divergentes até. E a pergunta é como construir uma sociedade justa, democrática, a partir do fato do pluralismo. Não negando, mas reconhecendo o fato do pluralismo. Não dizendo que isso é algo a se lamentar, porque, afinal de contas, você não tem uma só ética, entendida aí como uma concepção de boa vida, mas várias éticas. E aí, a tendência desses autores é distinguir ética de moralidade. Porque, se você tem várias éticas, várias concepções de boa vida, mas, ao mesmo tempo, uma vida comum que busca conviver com essas várias éticas, isso significa que esse lugar comum, esse espaço comum, é destituída de valores morais. Por que o outro respeita o outro? Porque o outro respeita o outro porque tem medo do outro. Essa é uma maneira de pensar como resolver o fato do pluralismo. Autores como John Rawls, etc., pensam, não, existe um... Podemos pensar valores comuns entre cidadãos que têm concepções éticas completamente diferentes e divergentes. Isso tem a ver com justiça. É a moralidade como algo distinto da ética. A justiça tem que ser o valor comum. A justiça é uma virtude que pensa, basicamente, o problema da igualdade. Quando a gente fala de igualdade, a virtude que vem à nossa mente, na tradição, é a justiça. E a justiça tem a ver com o problema da distribuição de bens, de algo que fosse considerado comum. E que, no caso do Rawls, que é a parte mais polêmica, difícil dele, é um bem que seria neutro em relação às concepções de boa vida divergentes. No fundo, ele vai dizer, numa sociedade pluralista, as pessoas buscam das mais diversas maneiras a sua vida satisfatória, a sua felicidade, etc., etc. E a questão da justiça é como providenciar os recursos, não só materiais, mas espirituais, culturais, etc., que permitisse que cada indivíduo pudesse levar à frente essa busca. Então, o grande problema é o seguinte, como distribuir igualitariamente os recursos neutros, do ponto de vista ético, que cada concepção de vida teria que se valer para buscar a sua felicidade. No fundo, é o seguinte, a justiça teria que ser um bem que fizesse parte de qualquer que seja a concepção de boa vida que o sedão tivesse. Claro que a justiça seria um recurso meio, não um recurso fim, porque o recurso fim sempre vai ser o que cada um entende que seria a vida satisfatória. Mas ela seria um meio. Essa é um pouco a saída que o pessoal que faz a distinção entre moral e ética acaba resolvendo. Claro, a outra concepção é a concepção roubeziana. Não existe valor comum. O que existe é o seguinte, equilíbrio. Ou seja, que cada grupo, que cada pessoa que tenha concepções diferentes se previna para que outro não o engula. E o que é a sociedade, a comunidade? É um equilíbrio de poder, destituído de valor. Valor são as concepções de ética de cada indivíduo, de cada cidadão, cada grupo. Mas o poder público, ele é uma espécie de situação de equilíbrio. Então, para esses, não existe ética diferente de moral. Existe só ética, digamos assim. Se a gente quer falar de moral, é ética e moral. E existe o poder político, que é uma situação de equilíbrio. Uma coisa é você lidar com leis injustas numa ditadura, etc, etc, em que os governados não são consultados, os governantes não são eleitos pelo povo, ou se são eleitos numa eleição competitiva, ou coisas desse tipo. Isso é até mais simples, numa ditadura, etc, etc. Agora, como lidar com leis injustas? Em democracias. O tema da desobediência civil surge nesse contexto. Especialmente no contexto de democracia. Esse tema foi muito discutido, por exemplo, na década de 60, por constitucionalistas nos Estados Unidos, porque você tinha um regime democrático, com limitações e tal, mas não era um regime ditatorial. Mas você tinha leis votadas pelo Congresso, tipo obrigatoriedade, conscrição, listamento obrigatório para a guerra do Vietnã, etc, etc. Como lidar com aquilo? E os que pensaram na questão da desobediência civil, eles pensaram, não, é possível, sim, insurgir contra leis injustas, mesmo da democracia, desde que você estabeleça alguns critérios éticos ou morais a respeito disso. O desobediente civil não despreza a ideia da lei, pelo contrário. O desobediente civil, ele luta contra uma determinada lei, desobedece a lei, mas afirmando claramente que respeita o ideal da ordem legal, quer uma lei. É diferente do criminoso, etc, etc, ou do que rouba, etc, que faz isso e tem que fazer isso se ocultando, escondendo. Por quê? Porque ele próprio está convicto de que ele está fazendo uma coisa errada. Quando você está em uma ação de desobediente civil, você está desafiando a lei, mas não dizendo que estou fazendo uma coisa errada. Não, eu estou fazendo uma coisa certa. Por isso eu faço em público. Em público significa mostrando a minha cara, dando o meu rosto para bater e dizendo, eu quero uma outra lei e estou me insurgindo contra essa. Então, por isso que é desobediência civil. Por quê? Porque reivindicando ideais cívicos, buscando a ideia de uma vida cívica mais saudável, etc, etc, etc. O homem é um animal social, mas não é que nem as abelhas, as formigas, etc, etc. Por quê? Porque nos animais gregários a questão é o mero viver, enquanto que os animais políticos querem algo além do mero viver, que é o tema da boa vida, daí que vem o tema da felicidade, etc, etc. Qual é o indicador de que os homens querem algo além do mero viver? É que o homem é capaz de falar. E a fala significa, com a fala eles buscam, por exemplo, uma vida comunitária mais justa. e assim por diante. A fala permite refletir sobre justiça, ou seja, em que condições vale a pena viver comunitariamente. A imagem que traz o pessoal que traz essa temática é a seguinte. Parece que a nossa vida, sociedade de consumo atual, parece uma vida semelhante a um monte de cupim. Uma congregação de cupins. Cupim que se alimenta e produz sujeira, enfim. É um pouco para pôr em questão a nossa condição cupim de sociedade que busca a satisfação de saciar desejos de consumo, etc. Até esquece o problema de... Bom, isso parece os animais gregários do Aristóteles, que só pensam na mera existência. Quer dizer, o mero sobreviver não significa que é o viver nas condições mínimas de sobrevivência. Porque a ideia do mero viver implica, por exemplo, você ter uma sociedade afluente, mas que totalmente voltada para o consumo material. Então, é um pouco essa a perspectiva. Não pense o mero viver como uma sociedade pobre. É uma sociedade que eventualmente pode ser rica materialmente, mas que esquece o problema de o que significa viver uma vida digna. É só ter prazeres, hedonismo, consumo, etc. É um pouco... E é engraçado que, ao mesmo tempo, eles colocam uma perspectiva política. Como essa sociedade é facilmente presa de uma dominação que é a mais terrível possível, porque ela implica numa dominação em que há um pacto entre os dominados e os dominadores. Nós temos uma vida de bens, afluência, etc. E você tem o domínio. A 거야 do trabalho! A história do trabalho! O Reminimento estava lançando 진짜 judака.